A Petrobras anunciou na segunda-feira que aumentará em 20 centavos o preço do litro da gasolina e que o reajuste pode chegar às bombas já a partir da terça. Com o aumento de 7,12%, o preço de venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,01 por litro. O impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final, que tem 27% de etanol em sua composição, deverá ser de R$ 0,15 por litro. No entanto, o valor do aumento dos postos de combustíveis variam de cada varejista, já que estão inclusos no preço o valor de lucro, além também do preço do transporte. O consumidor final deve ficar atento aos casos de aumentos abusivos e denúncias podem ser formalizadas diretamente no Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon. E já estamos organizando uma nova pesquisa de preços, que vai ser feita na quarta-feira, provavelmente, e tivemos a pesquisa feita desse mês, no dia 3, e já teve um aumento. Então, a partir de quarta-feira, vamos estar passando nos postos de novo para verificar se esse aumento realmente vai chegar na bomba para o consumidor. É importante lembrar que o Procon atua ao lado do consumidor, existe o órgão para isso. Então, em caso de denúncia, a população pode se verificar juros abusivos, pode procurar o Procon e efetuar a denúncia. Sim, sim. O consumidor, em qualquer momento, sentir constrangido ou sentir que teve um aumento abusivo, pode procurar o Procon, que vai ser instaurado um processo administrativo, e saber a justificativa do fornecedor para esse aumento. Lembrando que essas denúncias podem ser efetuadas por meio de telefone, pessoalmente, e também de forma anônima. Sim, pode ser feita diretamente aqui no Procon, pelo telefone ou pelo WhatsApp, e pode ser feita de forma anônima. Também, segundo dados da Agência Brasil, a Petrobras também anunciou o aumento do preço do gás de cozinha, que subirá R$ 3,10 por botijão. O último ajuste no preço do gás de botijão havia sido feito em 1º de julho de 2023, quando houve queda de quase 4%. O último aumento registrado havia sido feito em 11 de março do ano de 2022.